Eu sou muito ruim nisso rapaziada, sou muito ruim nesse fifário, pelo amor de Deus Entendeu? Um cogumelo Esse cogumelo aqui já ajuda, já dá um pouquinho de sangue já Entendeu? Vamos achar a casa aqui Aqui não tem nenhuma arminha pra mim Entra aqui, opa, tem uma aqui Ah, agora eu tô armado Vamos matar pra esses caras como é que mata a gente Nadinha rapaziada, eu sou muito ruim nisso Só mentira minha, eu sou muito ruim nisso Entendeu? Pensa num pião ruim seu eu Tô com vontade de dar um tiro, sabe? Nesse cachorro que tá me acompanhando, que essa peste não serve pra porra nenhuma Olha ele acompanhando aí, olha o cachorrinho aí, ó Cachorro da mulher Ô porra, tem alguém me atirando aqui Cadê? 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 Cadê a pessoa que tá me atirando aqui? Cadê? tô quase morrendo corre não, vagabundo deixa ele aí corre não corre não Ah, o que eu vou achar? Tem que achar alguma coisa aqui pra me ajudar Daqui a pouco eu vou morrer Porque Minha vida já tá pequenininha Caraca, não vou achar nem um cogumelo Pra me ajudar Tá aqui pra mim Tô morto Daqui a pouco aparecer alguém aqui Vai querer me Vai querer me matar rapidinho Entendeu? Agora que eu matei dois Nenhum cogumelo não tem aqui pra me poder matar Ô, matar não Pra mim poder Curar meu sangue Minha vida tá pouquinha Aqui não tem nada, ó Puta que pariu Isso aí galera Sou muito ruim Sou muito ruim nisso Eu só matei aqueles dois Porque eu acho que ele estava bem desarmado Se tá armado Eu já tinha morrido Porque eu sou ruim demais Caraca, eu não acho um cogumelo pra mim aqui Não acho de jeito nenhum A minha vida já tá acabando E não pôr Deixa eu ver o que que tem aqui nessa casa Merda Entra Cadê a galera, hein? Opa Tem alguém me atirando Caraca Cadê? 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 Tem alguém me atirando Me deu um tiro agora, hein Não sei cadê Cadê? Porra Cadê? Tá aqui pariu Cadê? Olha Já sabe Deu um tiro em mim aqui Se escondeu, parece Tá aqui pariu Cadê essa peste? Tá aqui A tua peste de morrer mesmo Vou largar um tiro pra cima também Desbrota Cadê tu, cavale? Sombra negra tá vindo Porra Me deu um tiro e correu Um tiro não Foi dois Me deu dois tiros Correu, filho Me levantou Mas é porque ela não sabe Opa 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 Cadê? Cadê essa peste? Caralho Onde é que ela tá? Onde é que ela tá não? Cadê ele? Caralho Caralho Tá que pariu Já só tá me dando Aqui ele se esconde Caralho Caralho Aí é que ela É que é ruim É, Berta Porra Porra Ai, tô quase morrendo Não acho um cogumelo Que é pra me dar uma vidinha Tá que pariu Ai, meu Deus do céu Eu matei três É um milagre ter matado esse pessoal Eu sou ruim demais disso Sou muito ruim Entendeu? Sou ruim pra caralho Eu 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 sou ruim pra caralho Vamos lá. Cadê esse dano que ele atira de mim? Cadê? Minha arma tá pouquinho de bala. Cadê? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou morrer, tô sem bala, caralho. Caralho, não tem nem a bala comigo. Ah, que merda. Olha aqui os apodos facão, que eu não sei. Vai me matar, porra. Ah, tô sem munição, gente. Caralho. Vai me matar. Vai me matar. Caralho. 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 Aplausos 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 Ah agora eu tô cheio de bala Aplausos 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 Olha para aqui Ai, que merda Por aqui Que barilha, essa porra Olha aqui Pode subir, meu pai, todo mundo